Junho chegou e com ele o colorido dos vestidos nos canteiros da cidade, lembrando que o São João está em contagem regressiva. Além das roupas típicas, o comércio começa a se preparar para a venda dos fogos no período. Na rua Antônio Basílio, em Lagoa Nova, as barracas obedecem a critérios cuidadosos para a liberação da venda. Um processo que começa com as exigências impostas pela Secretaria de Serviços Urbanos. A Secretaria disponibiliza um espaço de 3x3 já nos locais que eles já de costume já trabalham. Eles apresentam o seu material, sua mesinha, um material portátil que você todo dia organiza, tira do local, limpa o seu espaço e no dia seguinte retoma a barraca. Depois de licenciadas, é a vez do Corpo de Bombeiros vistoriar as exigências para a venda de fogos de artifício. Cada uma das barracas precisa estar atenta ao tipo de fogos comercializados, a distância entre elas, a instalação de placas de proibido fumar e também de extintores. As barracas são os locais um pouco maiores. Elas têm que ter afastamento, entre elas, barracas de fogos de artifício de 8 metros no mínimo. E elas podem armazenar até 20 quilos de fogos de artifício e ter uma unidade extintora de, no mínimo, 8 quilos de pó químico. Já os tabuleiros são aqueles menorezinhos, que eles podem ter até 3 metros quadrados de área. Eles só podem armazenar até 10 quilos e a unidade extintora deles pode ser um pouco menor, que é de 6 quilos de pó químico. O rigor nas exigências e na fiscalização dos locais faz parte da tentativa de se evitar os acidentes envolvendo os fogos, que costumam aumentar nessa época do ano. O Corpo de Bombeiros intensifica sua fiscalização para que tudo possa ocorrer dentro da normalidade, sem nenhum imprevisto, para quem está comercializando e para a população. Corpo de Bombeiros Mack Art E até agora, a Rabação das Campo de Bombeiros intensifica sua fiscalização.